Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal pra nós conversar sobre um assunto bem bacana aqui, o assunto Instagram. O Instagram vai mudar, exatamente. Instagram não é mais um app de fotos. Curiosidades aí, saiu essa novidade aí, ou seja, essa manchete que saiu aí e que está bombando na internet aí sobre esse assunto, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo de hoje. Olha só, chegou agora aqui no canal, já vai ali embaixo e clica ali em se inscrever e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos sobre redes sociais, marketing digital e tudo mais que rola na internet aí, tá? Olha só, pessoal. Ah, no finalzinho do vídeo não esquece de deixar aquele like bem bacana pra elevar o vídeo lá em cima. Pessoal, seguinte, tá se falando muito que vai mudar o Instagram, vai mudar radicalmente e vai mudar muito. Segundo, segundo o CEO aí do Instagram, já anunciou aí que o Instagram não é um app de fotos e sim que vão trabalhar muito mais em vídeos curtos, vídeos animados, vídeos curtos, fazendo com que as pessoas fiquem interagindo mais com a rede social. Exatamente o que mais ou menos o TikTok já faz, já está fazendo isso faz ao longo do tempo. Então, o Instagram, claro que como um mega Instagram, um tamanho que é o Instagram, o Instagram é muito amplo, ele quer sempre pegar as tendências e tudo que o pessoal está fazendo no momento e que está em auge, o Instagram vai puxar pra eles, é claro, pra manter a rede muito bem atualizada e manter também todo o seu público concentrado, centralizado dentro da plataforma do Instagram. O Instagram não aceita perder para que outras empresas aí que estão surgindo forte no mercado, né? Como o Kawaii, o TikTok, entre outros, que vão surgindo cada vez mais o Instagram, visualizando, vendo o potencial que eles estão tendo com os vídeos curtos, entretanto, o Instagram também vai trabalhar forte nessa plataforma. Não se sabe ainda se o Instagram vai trazer agora, logo, logo, alterações drásticas? Até acredito que não, pois o público é acostumado a postar suas fotos, stories, e não é ainda muito familiarizado fazer vídeos curtos no Instagram e sim mais nas outras redes sociais. Mas a tendência é que essas mudanças comecem gradativamente a acontecer. Bom, eles sabem como fazer com que o público comece a se acostumar. E quando o Instagram quer uma coisa, meu amigo, se eles querem, os caras têm poder, eles fazem acontecer, então, com certeza, aí, essa mudança vai acontecer aqui no Instagram, tá? Para bom ou para melhor, para ruim ou para melhor, não sei, comenta na descrição do vídeo o que você acha dessas mudanças que o Instagram está querendo fazer. Essa, e é, esqueci de comentar, também no YouTube, o YouTube também, como é uma mega, uma plataforma muito gigantesca de vídeo, também já colocou os seus enxotes, os seus vídeos curtos também, tá? Até se você já não viu o vídeo, fiz um vídeo sobre vídeos curtos, né? Aqui para o YouTube, tem aqui no meu canal, só desce um pouco a mais aí, você acaba vendo vários vídeos que tem na galeria do YouTube, inclusive tem esse vídeo sobre o enxote, vídeos curtos do YouTube, tá? O YouTube também entrou nessa linha de vídeos curtos, mais na parte de entretenimento, mais animados, para fazer um pouco diferente até do que normalmente ele faz. Então, olha só, até o YouTube já, que é uma plataforma muito grande, também aderiu aos vídeos curtos, o Instagram também vai se profissionalizar e vai se tornar, né, eles querem ir para esta linha aí, tá? Ainda não sabemos como vai ser ou tudo mais, procure manter seu app bem atualizado, para que você sempre receba as atualizações, e assim já vai vendo e acompanhando as mudanças, tá? Lembrando, se você quer, é... Lembrando, pessoal, que assim, ó, aqui no meu canal sempre tem novidades, tá? Quero te fazer um convite também, se você tem interesse em divulgar o seu Instagram aqui no meu canal, quer que eu fale do teu Instagram para divulgar ele, então seja membro do canal, tá? Ali embaixo tem o botão de ser membro do canal, você quer membro do canal, além de ter desconto em vários programas que a gente tem, trabalha, curso e tudo mais, o teu nome também, ele é dito aqui e fica passando aí para nós vamos também te dar aí os agradecimentos especiais para você que é membro, então clica aí embaixo, tá? E veja aí para ser membro, tá bom? Além de se inscrever no canal, claro, tá? Então, pessoal, essa é a informação aqui, então, né, sobre essa mudança que vai estar acontecendo no Instagram, a gente também vai sempre manter você atualizado, trazendo, assim que pintar novas notícias, novidades com o Instagram, vou estar trazendo em primeira mão aqui para vocês, tá bom? Pessoal, deixa eu só fazer um, deixar uma dica aqui, lá na descrição do vídeo, se você trabalha com venda de produto, quer divulgar produto, lá embaixo, na descrição, tem vários programas que ajudam você a fazer isso, para divulgar, tá bom? Então, desce lá, dá uma olhada, em tudo que tem aí na descrição do vídeo, vale a pena, beleza? Quero te dar um grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora, e volto logo mais com mais notícias, mais novidades sobre as redes sociais e marketing digital. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!